e sem mancada sem pederastia não não aquele bagulho do como como não é o que que ele vai pensar eu não queria pensar direito de imagem ele é bom ele dá é um dinheiro ou é pouca coisa é pouca coisa né só pode meio que tá valendo assim então falar vamos usar essa porra toma aqui de R$ 10 é não é um bagulho proporcional ao que é o que é o que ganha pode entender também né emissora para depois de uma cota ainda né e eu acho que vai ficar mano vai ficar para sempre esse bagulho passando a chave né o chave 200 anos passando ele saiu né foi para Globo e aí depois já tiraram né também agora eu acho que o filho do chaves não não liberou mais aí ninguém mais pode usar porque ele não libera mais de imagem ele é dono ele usa onde ele é dono ele falou não pode usar mais não pode usar mais ele tá perdendo dinheiro no caso tá falando ah eu não sei se tá usando lá em algum lugar deve tá usando né deve tá fazendo alguma plataforma do chaves porque o chave também tem o chapolin tem outras pila né tem um já viram que chama ai que kiko que é quando o chaves saiu aí é todo mundo só que só sem o chaves eu não vi isso passou muito no underground esse SBT uma vez ou outra caraca mano eu lembro daquele que é x espírito eu acho que era o chaves adulto adulto mesmo tá ligado tá ligado é o ator mesmo Ah é verdade isso tá ligado é nome do chaves pô não é acho que acho que não é esse o nome mas porque é de Shakespeare eu acho não soube tipo um apelido dele não é tipo apelido dele eu achei que chamavam ele não é isso não é isso não é Roberto Bologna é Roberto Bologna e mano é uma gravação super suave eles gravavam num cenário de teatro e é um negócio que passou para todo mundo todo mundo conhece todo mundo assistiu você viu quando ele foi quando ele morreu o velório dele meu Deus mano eles pararam assim o estádio botar mais de 100 mil pessoas no estádio tá ligado foi ele saindo assim vira uma galera atrás mano com ele era muito grande mano isso é muito então ele vai fazer para continuar e ele gravou que lá nos anos 70 imagina a gente tem dois mil e vinte e um cara o desenvolvimento de vender a mansão dele por vinte e poucos milhão lá no México é e tu imagina se continuar contigo vai assim passar igual o tempo dele meu até dois mil e setenta louco mano exatamente é uma cota e tipo vai passando de geração em geração já tem gente que por exemplo da minha idade que assistiu a primeira vez que mostrou para o irmãozinho e aí irmãozinho daqui a pouco vai mostrar para o outro irmão daqui a pouco o cara que assistiu mostra para o filho já deve ter rolado inclusive já deve ter rolado inclusive aí daqui a pouco muito doido é muito doido pensar nisso vai perpetuando